O máximo que eu acho, eu pelo menos tenho acostumado a utilizar, é a expressão socialismo estarinista, que foi hegemônico no século XX e que foi hegemônico também, inclusive ideologicamente, naqueles agrupamentos e partidos políticos que se punham contra o próprio Estado. Por isso que me parece muito pertinente, muito pertinente mesmo, esse alerta que o Lukács dá com relação aos métodos estadunidenses. Passado um período de recuo pós-89, quer dizer, de um recuo brutal, não é raro agora, decorrido alguns de 20 anos, a gente vê práticas e métodos estadunidistas estarem presentes em dispositivos da classe trabalhadora e mesmo nos movimentos sociais. Com relação à questão do renascimento do Marx, eu acho que ainda o Sérgio fala na publicação da apologia, nós precisamos pensar na publicação da obra do Marx. Com toda a implosão do leste europeu, a editora alemã suspendeu todo o projeto. E não tem novidades, não tem no conhecimento que a continuidade das obras completas tenha sido feita. Foi retomada, foi retomada o problema, também anda a passos de tartaruga. Com relação à questão do estatuto da política, da concepção positiva e concepção negativa da política, eu não tenho dúvida, pelo menos até o presente momento, em afirmar que a visão do Marx com relação à política foi sempre uma visão crítica. Muita gente se esquece, se não me falha memória, memória em mil novecentos e oitocentos e oitocentos e quarenta e quatro, Marx tinha um projeto de escrever um livro que chamava Crítica à Política e à Economia. Quer dizer, na realidade, o que ele acaba realizando é a crítica à economia, pelo meu entendimento, por ter já considerado, naquela época, que ele já tinha dito aquilo que ele considerava em relação à política. E a sua política transparece, aparece, né, exatamente na análise concreta de situações concretas. Então, por isso que em algum determinado momento, me preocupo com relação a Lukács, momentos em que ele faz isso. O diagnóstico que ele faz em mil novecentos e sessenta e seis do mundo é, via entrevistas, paciência, Marx não escreveu o livro A Política, primeiro capítulo, ou está, e assim sucessivamente, né, quem quiser entender os limpos, buscar os alinhamentos da política da autologia de Marx vai ter que pegar e ler o que ele escreveu sobre o político de diferentes maneiras. Bom, eu também agradeço mais uma legal convite, é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado, gente, boa noite, até amanhã, seis horas, atividade cultural. E viva o fim do casamento Bogonagama! Agora, não esqueçam os aparelhos aqui, gravadores e tal, tem alguns aqui. Sessão de comunicações amanhã, às duas, mas de manhã também, não é? Só às duas horas? Só às duas horas. Amém. Amém. O de baixo é só apertar o mesmo que eu apertei no começo? Aperta o quadradinho.